Onde as pessoas trabalham, né? Onde as pessoas trabalham, inclusive... Ah, vocês fizeram um passeio diferenciado, então. Sim, tinha brasileiros, tinha estudantes brasileiros. Tendo aula na NASA. Na NASA. Que demais, né? É. É sensacional. Na parte é mais comercial, né? Administrativa. Entendi. Ah, então vocês ganharam um ingresso especial lá para visitar determinados setores que não é normalmente que se visita, né? É. Que legal isso aí. Que demais. E não deu para ver lançamento, né? Não. O SLS quase, né? É. Se não tivesse Furacol, talvez vocês pegassem, né? Era terça-feira, a gente foi... Quarta-feira? Era terça. Era o dia que ia ter o lançamento. Era o dia que ia ter o lançamento, só que aí começou a piorar o tempo e aí... Aí recolheram, foram recolher. Mas vocês chegaram a ver ele na plataforma ou não? Sim. A gente viu... Não. Ou ele já tinha recolhido? Já tinha. Ele já estava dentro da... Do VAB lá, daquele prédio, né? Isso. É. Legal. Vocês fizeram aquele passeio de ônibus lá? De ônibus, isso. Aí depois a gente foi para aquela sala lá que a tela abria. Ah, vocês foram para a sala de controle. Isso, isso. Vocês viram lá a apresentação da Apolo 8, se não me engano, né? Que é naquela sala, que é a mesma sala que eles usaram na época. Ah, aquilo é demais mesmo. E a parte nova lá, vocês chegaram aí? Onde tem o Falcon 9? Chama Gateway, se não me engano. Um prédio novo. Não. Não, mãe. Eu acho que a gente foi sim. Tem o Falcon 9, que é esse foguete novo. Tem ele lá, pendurado. É, deitado assim, né? Ah, sim. E elas ficaram lá na parte do Atlântico, tinha um espaço kids. Sim, sim. Como a gente já tinha conhecido um monte, visto tudo em inglês, as bichinhas já estavam... Eu estava... Para eles poderem ouvir. Inclusive, eu estava falando com o moço que trabalhava lá, que tinha um escorrega. Que aí você descia, e aí apareceu um foguete assim, né? Você descia em cima de um foguete. E... E aí foi isso. E aí eu estava descendo no foguete, e aí o moço ficava contando em inglês. E eu estava assim, why, 12, 11, já? Aí eu, yes, I speak Portuguese. Aí ele, you from Italy? Aí eu, no, I'm from Brazil. Aí eu falava, nossa, gente, estou bom no inglês, né? Aí o moço, ah, you speak espanhol? Hablas espanhol? Aí eu falei assim, no, no, I speak Portuguese. Entendi. Lá eles têm isso. Eles acham que a gente fala espanhol. Não tem como. É o mal deles. Mas, não, mas conta aí para a gente como que é. Então, eu estava... Como que o senhor chama mesmo? Stephanie. Oi, Stephanie. Sim, está bom conversar com eles. Enfim, nós chegamos lá, como elas contaram. Deu para conhecer bastante coisa justamente porque o parque estava vazio. E como nós ficamos um certo tempo na parte administrativa conhecendo o projeto de ensino deles, quando a gente saiu, nós fomos conhecer a parte do Atlantis, que elas ficaram maravilhadas, até porque tem bastante coisa interativa para a fase delas. E aí, no final já do dia, o parque fecha cedo, né? Fecha, salvo engano, cinco horas. E aí elas pediram para ficar um pouco brincando naquele espaço Kids. E eu e meu esposo fomos lá nessa parte nova justamente para dar uma olhadinha. Mas elas não foram, infelizmente. Entendi. Aí a gente queria ir e fechou o parque. Aí a gente foi embora. Mas foi incrível. Legal, né? Uma experiência, assim, inesquecível mesmo, né? Pena que não deu para ver um lançamento, né? Está tendo tanto lançamento que, às vezes, quando você vai para lá... Acho que é a quarta vez já que não... Não. Que venda? É. O SLS que ela está falando. Ah, é. O SLS tem... Não, mas não o SLS. Mas, às vezes, você está lá dentro e tem um lançamento acontecendo e tal. E uma coisa, vocês foram reconhecidas? Uhum. Foram? Não. Não pelo povo americano, né? Mas tem muito brasileiro lá, né? Tem. E aí, algum brasileiro lá reconheceu vocês? Sim. Ah, é? Ah... A Carla. O quê? A Carla. Do SLS. Isso. Carla, do SLS. Inclusive, ela deu uma moedinha que os astronautas, eles... É uma moeda comemorativa. Moeda comemorativa. É... E a Bia recebeu de uma missão? Foi uma mais velha. Space X 3, a Bia. E a 5, que nem tinha sido lançada ainda. Ah, legal. Ah, tá. Da Crew 5. Eles falaram que eu ganhei a Space X 3 porque eu era mais velha e ela ganhou a mais nova. Entendi. A Crew 5, que foi lançada depois. Foi lançada semana passada, né? E você recebeu a Crew 3, que é da missão que foi lá e voltou depois. Que legal, meu. Nossa. E é legal ser reconhecido assim? Como que é? Ah, é, né? Você sente... Oh, meu Deus! Legal. Eles sabem quem eu sou. Sabe quem eu sou, né? É legal porque é muito interessante esse negócio de ser reconhecido, né? Porque você vê que você não tá falando ali à toa, né? Não tá ali falando pra parede. Tem alguém ouvindo, né? O que vocês falam, né? Mas aí não dá um... Mas não é feito, né? É, mas aí não dá um senso assim de... Poxa, tem que ter responsabilidade mesmo porque eu falo. Não tem que ter? Você não acha? Falou besteira, né? É.